A CIDADE NO BRASIL Hoje eu não sei mas vou descobrir o que é que eu faço aqui Respeitado por todos eu quero ser contemplado com sorte e não perder Hoje eu não sei porque sou assim e o que é que eu faço aqui O que me lembro A CIDADE NO BRASIL Pode ser que o dia é bom que eu odeio pensamentos indiretos Devagar, vou falar com essa barco Estou perdido pelas ruas, mas eu posso acantar O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Em que um dia sem alguém não há qualquer preço Já escato para lembrar tudo o que eu me esqueço Hoje eu não sei mas vou descobrir o que é que eu faço aqui O que eu lembro Pode ser que o dia volte e o vivo Pensamentos indiretos devagar Vou parar com esta mágoa Estou perdido pelas ruas todos os vósos a cantar O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Se inscreva no canal. O que é que eu passo aqui? Se inscreva no canal.